O Irã quer manter o urânio enriquecido no país. Esta é a resposta do regime de Teherão às exigências ocidentais. O dossiê nuclear iraniano regressa à mesa das negociações esta terça e quarta-feira em Genebra. Trata-se da primeira reunião, desde a eleição em junho, do presidente Açã Rouhani. Nas ruas de Teherão há alguma esperança. Para este estudante, o governo deveria adotar uma abordagem mais conciliadora, de modo a que os jovens possam ter melhores perspetivas de vida. As sanções económicas que há uma década pesam sobre o Irã levaram o novo governo a tentar melhorar as relações com o Ocidente. Esta primeira reunião entre a delegação da República Islâmica e os representantes dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia, mais a Alemanha, pode abrir algumas portas. Do ponto de vista iraniano, é claro que as sanções tiveram impacto, pois devastaram a economia do país. Durante a campanha eleitoral, Açã Rouhani prometeu uma mudança e um eventual compromisso com os Estados Unidos para tentar acabar com as sanções. Do lado americano, há anos que Barack Obama busca um acordo, mas nunca encontrou um parceiro iraniano disposto a fazê-lo, explicou Mark Fitzpatrick, do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos em Londres. O Ocidente pretende que o Irã pare com o enriquecimento de urânio e armazene o estoque atual no estrangeiro, o que tiram recusar, mas o regime mostra alguma abertura noutros aspectos. Na quarta-feira se verá se esta é uma linha vermelha ou uma postura negocial.